Fala aí galera, entro bom aqui, quem vos fala é o Gabriel Fulino, vamos pra mais um vídeo deste canal, sigam aqui com o Mundo das Sombras Personagem Sombrio, esse é o último vídeo da segunda temporada, espero que vocês estejam gostando, gostando, estejam, tenham gostado da série E lembrando que no próximo mês a gente volta com a terceira temporada, mas hoje a gente vai terminar aí com uma chave de ouro O evento dessa semana é um evento extremamente, sei lá, gostoso pra caramba de fazer, é muito bom mesmo E a gente vai fazer alguns upgrades que se precisa, ok? Bom, primeiro de tudo, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se é aqui, troca-mestre Não, 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 não é aqui, aqui é a pena Vamos lá na árvore da vida Tem algumas coisinhas pra fazer lá Pra quem não sabe, o evento dessa semana é muito bom, tá tendo moedas importadas, modificada, mais um evento de contramestre Que acaba sendo muito satisfatório para o Sombri Então, como a gente se satisfaz com eventos, ok? Com eventos frees Então a gente vai fazer o upgrade aqui Aqui ó, peça de ouro, preciso de 500 moedas, como eu já tenho uma, eu preciso de duas Então tá, se eu preciso de duas Deixa eu fazer um negócio aqui primeiro Olha só, eu aproveitei bem o evento da semana passada O evento da semana passada era pato, era do patinho E aí a gente pegou bastante peça do lendário aqui, do caso do místico E a gente vai sintetizar aqui as partes Infelizmente eu tive que viajar Então não deu pra mim pegar duas peças de cada Mas já peguei uma peça de cada e isso já ajuda pra caramba, gente, tá? A gente vai fazer isso aqui por enquanto Lembrando que isso aqui é um quebra galho Nada definitivo Deixa eu pegar aqui rapidinho Cadê? Tá aqui A gente vai encantar deixar mais 15 Lembrando que isso aqui é temporário, tá gente? Até a gente conseguir um melhor Mas por enquanto a gente vai aproveitar dessa forma aqui Eu já vou pegar esse aqui mais 15 Lembrando que a gente vai ter que despertar E eu não tenho os itens todos pra despertar Eu preciso de muitos Eu preciso também fazer outro desse Pra poder fundir depois Então isso aqui vai servir apenas como um quebra galho mesmo, tá? Show Tem bastante disso Nem sei pra que eu tirei do baú Mas ficou mais fácil pra gente puxar pra encantar Como a gente tem uma quantidade considerável Não precisa se preocupar muito com isso E a gente vai upando e dando aquela melhorada gostosa No sombrio Eu imagino eu que a gente consiga talvez Esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu já vou avisando Então quem gosta de vídeo longo Essa é uma deixa excelente Que a gente vai estar deixando essa conta aqui Super top Ok? Super top Pra gente fechar a segunda temporada com chave de ouro aí Pra no mês que vem a gente voltar aí com a terceira temporada E trazendo novidades para o personagem Ok? Vamos lá Pronto Vamos ver como é que melhorou o personagem Ó Pegamos Aumentamos Nada muito Excelente O que aumentou aqui Vocês podem ver Que o nosso índice de defesa foi pra 51 O acerto tá 168 A esquiva tá 208 E o crítico tá 178 Ok? Tirando também que o dano crítico tá 612 E 2.555 de tenacidade Então Isso acaba dando uma forcinha Por mais que seja muito pouca Ainda assim é uma forcinha Ok? Bom Vamos lá então Deixa eu ver aqui o que mais temos pra fazer Isso aqui é o que? Não é agora não E o que acontece É O evento dessa semana E até vou mostrar um negócio O que eu fiz aqui ó Eu fiz mais uma ou duas partes do Ares Tá? Que no outro vídeo eu acabei não mostrando E ainda faltam 3 partes pra gente fazer Mas por enquanto a gente não vai Não vai pensar nisso agora não Tá? Eu vou fazer uma outra coisa aqui É Eu vou abrir os pacotões da sorte Vamos lá Tem muito pacotão da sorte Então Eu não posso É Pedir muito Até porque são 600 né Então a gente não tem muito espaço pra isso Mas a gente vai fazer uma coisa aqui bem legal Pra gente que tá começando Vou dar uma travadinha Nesse evento Os itens que eu tinha desvinculados No caso vinculados Eu troquei todos por tickets e abri todos Deu mais ou menos uns 40 tickets Mais ou menos assim Por aí Então acabou dando bastante Bom, feito isso aqui A gente vai jogar algumas coisas que não precisamos fora Isso aqui é Joga fora Joga fora E joga fora Isso aqui a gente também não precisa Joga fora Joga fora Joga fora Isso aqui também não Aqui juntamos Isso aqui a gente Já tá full o nosso? Ah, já tá full Então joga fora Joga fora Ó, pegamos bastante essência Temos aqui um pouco disso aqui vinculado Temos muito disso aqui que não precisamos Não Tem bastante cristal dragão que também não precisamos Ó, e pegamos aqui também uma quantidade considerável de lasca da alma E... Só que nesse momento aqui Deixa eu só dar uma aqui A gente vai vir aqui no NPC E agora a gente vai usar o dedo supremo Não sei se vocês lembram dele É que é o GS autoclique E a gente vai fazer uma troquinha aqui Pra não ter que demorar muito Então vamos lá É aqui Simbolo do contramestre Vamos ligar aqui E vamos trocar por moedas importadas Pode ver que o programa O... O... O dedo supremo vai bem rápido Pronto, acabou Não ordenar aqui Eu preciso de espaço Aqui a gente precisa de espaço Vamos ver aqui rapidinho no NPC Pronto, aqui E vamos Nos desfazer Desse cristal do dragão Pode vender sem dó, tá? Mesma coisa das asas divinas Aqui a gente vai abrir muito pacotão ainda Tem muita coisa pra abrir Então é melhor se desfazer logo dele Nesse momento Dá um ordenar aqui Pra ver se ficou Nossa, ainda tem tanta coisa ainda Tem mais alguma coisa? Não Foi tudo? Foi tudo Agora a gente pega aqui Temos aqui algumas lascas de alma também Vamos abrir E vamos lá de novo Tirar aqui Esconder aqui Dedo supremo Ah, fiz errado Isso aqui Clica aqui Aqui, clica aqui Aqui, clica Clica aqui Isso Pegar mais um pouco De moedas importadas Que acaba sendo bem Bem importante A gente vai precisar De bastante mesmo Então A princípio precisamos De mil moedas importadas Então vou tentar chegar Nesse valor Bastante lasca da alma Então acho que não é tão Vai ser tão difícil De conseguir isso não Pronto, acabou Se não me engano Acho que tem magoei também Deixa eu ver aqui Se temos magoei Ó, temos 24 magoei Mas não é só isso Tá vendo esse sistema aqui Flor da luz? Então a gente ainda tem Pra abrir isso aqui ainda Deixa eu ver como é que tá aqui Ó, tem bastante espaço Ainda bem que eu guardei Isso aqui, cara Ainda bem Vamos abrir A intenção aqui É pegar magoei, né Maggoei que é interessante Não sei se já peguei Alguma magoei Mas Vou acabar de abrir Isso aqui Vamos pra última Tá, pegamos uma porrada De bandeira sólida Joga fora Joga fora Joga fora Isso aqui A gente também joga fora Que não precisa Isso aqui a gente tem Uma porção Joga fora Dá um ordenar aqui E ver como que a gente tá De magoei Ó, temos 64 Pegamos um então Vamos lá então De novo Aqui 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 E magoei E magoei Ver se agora a gente Chega a mil Nem fui olhar lá ainda Mas Acabar de clicar Tudo com tudo Que a gente tem aqui Primeiro Acabou Agora tem só Mais um item só Se eu não me engano Aqui Aqui E aqui Ó Uma de impressão Bonitão Pronto Foi Bonitão Bonitão Dá um ordenar aqui Vamos ver quanto A gente chegou a mil Nossa Até passamos Nossa Maravilha Então vamos lá Aqui primeiro Moedas importadas Mais E vamos pegar aqui Uma peça de ouro E agora mais uma Cadê Peça de ouro Pronto Agora a gente Guarda aqui né Que a gente tem uma guardada Temos uma guardada Ficou tudo aqui As três estão aqui Agora a gente precisa Cadê o item Cadê Tá no baú Será Não Não tá não Ah tá aqui Vou botar aqui Onze Nós temos Onze Nós precisamos Deixa eu ver aqui Sem Menos onze Igual Dividido por três Igual Vinte e nove Então vamos vir aqui No repeat Vamos botar aqui Vou botar vinte e nove Ok Ok Chegar aqui Mais pertinho Da NPC né Multipli Clear Assim Aqui Moedas importadas Mais E Pergaminho oculto Sobrenatural Vamos lá Pronto Temos até um pouquinho Mais Cento e um Mas não tem Problema Agora a gente vai pegar Aqui a nossa Arma dobrada Vitorioso Vamos aqui em relíquia Botar ela aqui Precisamos de Fragmento divino Deixa eu ver se eu tenho aqui Acho que eu tenho no baú Tem Tem no baú E agora a gente vai Pronto Foi tá feito Tá feito Aqui ó Bonitinha E já com a fusão Certinho Ok Agora vocês entenderam Por que que eu fiz Aquilo no último vídeo Feito isso Vou botar só mais quinze aqui E vamos ver Quanto de ataque A gente pegou Vamos equipar Foi E não mudou tanta coisa Se não Ou será que bugou É Não pegou quase nada Que doideira Mudou praticamente nada Que bosta É Paciência Pensei que ia pegar Sei lá Pelo menos uns Uns doze kk Mas Não aconteceu isso Que bosta Bom Feito isso Vamos fazer uma coisa Aqui bem legal Então Provavelmente a gente vai Perder um pouco de ataque Porque Mas era uma parada Que tem que ser feita Jogar A manopla pra cá Vamos marcar Essas duas opções E Sintetizar Pronto E agora a gente Deu pra botar Dezessete Pelo menos Né meu filho Aqui Pronto Aumentou um pouquinho Só Mas É uma coisa Que tinha que ser feita Pronto Aqui bonitinho 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 Agora Vamos ver Quanto que moedas importadas Nós temos 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 uma quantidade Ainda Boazinha E aí A gente vai fazer o seguinte Abra aqui de novo Repeat Vamos marcar aqui Ok Vamos dar um clear E vamos Moedas importadas E vamos pegar aqui Medalha de bronze Que é o que precisamos E vamos trocar Pra gente completar O nosso set Que tá no baú Lá na clareira Então tem que ir lá Na clareira E pra poder pegar Vamos tentar Né Pelo menos Pronto Acabou Não tem não Mano Dá uma organizada Aqui Deixa eu ver Cadê O que que eu quero Cadê Ah Já tá aqui Já Então vamos lá Na clareira Agora Vamos aqui Vamos aqui E vamos lá Honra Matador Ladino Vamos fazer Esse aqui Isso Deixa eu usar Isso aqui Agora Honra Selvagem Ladino Vamos fazer Esse Fazer Esse aqui Agora Honra Matador Ladino Vamos fazer Esse E vamos Fazer Esse Ainda bem Que deu Deixa eu ver Quanto aí Sobraram Ih Sobrou Uma opção Ainda Tá Feito isso Agora Deixa eu ver Se eu ainda Tenho aqui Mas acho Que não tem Não É Não tem Deixa eu ver Se tem alguma Coisa no baú Geralmente Fica por aqui Eu não tenho É Eu não tenho Então vamos Voltar aqui Para os pacotão Da sorte Chegou aqui Na última Página Eita Foi até demais Não tem problema Não Vamos lá Jogar isso aqui fora Que a gente não precisa Deixa eu ver o que mais Temos aqui Para graça divina Tchau 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 Isso aqui a gente vai vender Tchau 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 Pronto, e agora essas duas cedem. Uff! É um saquinho fazer isso. Pronto. Boitinho. Se a gente pegou uma coisa, ó, pegamos aqui, ficou legal, legal. Peguemos, peguemos, peguemos. Vou botar lá na árvore da vida. Trocar isso aqui tudo por... Por moedas importantes, moedas importadas no caso, né? Vamos lá. Fazer o carinha aqui desaparecer. Multipli, clear, yes. Fazer... Moedas importadas, ó. Contra mestre primeiro. Foi. Clear. Acho que é de alma, ok. 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 Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ó, tá dando bastante. Foi. Não menos importante, clear. Eu magoei. Pronto. Agora a gente vem aqui. Moedas importadas, mais... E pó de refinamento. Eu vou de um em um, porque vai que a gente dá sorte, né? Então vamos lá. Não demos sorte. Deixa eu fechar isso aqui. Vou fazer melhor. Eu vou de três em três, porque é a quantidade que a gente precisa. Três. Clear. Aqui, vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Vai acabar saindo um a mais, mas não tem problema. Pronto. Vamos lá. Falhou. 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 Tentar de novo. Foi. Boa. Agora esse aqui. Falhou. Não foi. Foi. Boa. Bom, agora que isso aqui foi, agora a gente vai multiplicar, clear, sim. Aqui. Moedas importadas. Mais. E pergaminho oculto. Vamos lá. E três. Vamos lá. Síntese. Sobrenatural. Vamos lá. Falhou. Falhou. E foi. Vamos lá de novo. Foi. E foi. Boa, moleque. Aí sim. Aí sim, garotinho. Agora a gente precisa de 23. Então vamos lá. 16. 25. Tá bom. Agora vamos lá. Síntese. Ah, eu esqueci de fazer um negócio. Tem que desequipar. Desequipar. E desequipar. Cadê? Aqui. Vamos lá. Uma. Dois. E ficou faltando cinco. Então vamos lá. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. E com isso a gente fecha o set. Agora sim nós tá bonitão. Quer dizer, agora sim nós vamos ficar bonitão, né? Pronto. Vamos equipar. Foi. Foi. O último não menos importante. Foi. 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 Vamos ver como é que tá o personagem. Olha, rapaz. 65kk de HP. 12kk de ataque. E 10kk barra 10kk de defesas físicas e mágicas. Ok? Pegamos 300 de tenacidade. Damos 2.500. Vamos dar 2.800. E aqui a gente pegou mais ou menos uns 30, mais ou menos, de dano crítico. Tá. A MEC 0. Tirando que o índice de defesa aqui foi pra 59%. O acerto foi pra 183. A esquiva foi pra 224. E o crítico foi pra 178. Então a gente tá bonitinho, bonitinho. Bom, agora falta só fazer mais uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu ainda tenho moedas importadas pra isso. Que é aqui, ó. Vamos ver se a gente tem. Tem sim. Top. Vamos fechar aqui. Ficava faltando só uma mesmo. A gente tem 4 aqui. Vamos aqui no guarda-roupa. Aqui o penteado. Pegar o nosso penteado aqui, bonitão. Vamos aqui em alma unida. Aqui. E vamos botar aqui. Yachty. E transferir. Agora sim. Vamos jogar pra cá. Agora sim a gente tá bonitinho. Vamos pra 66kk de HP. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.